Transcrição e Legendas Pedro Negri . 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 Ata a graça, vamos lá! Até mais, até mais, até mais! Onde? Até mais, até mais. Pai, já vai! Já vai! A lipoina A lipoina Primeira coelha do jaltura da manhã Contralar o maestră becky 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 Bude tu! Bude tu! Meki, bude virar! Pori me, Ivan! Udra se, estudo, por aí da mirar! Ajde! Ive! Onde bude o final do trono! Zadninho! Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Ok, glibou, te is, kve? Báj! 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 Dobar, dobár! Onde é? É, o Ivan fantázia do da! Pói! Pói! Pói, pói, pói! Ivan do dai fantázia! O que você olha? Uncle . . . . . . . . . Estuda, eu vou dar para o outro lado. O outro lado. A gente não tem nada. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. não é isso? não, eu não pensei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.